É para não errar, meu Deus! Meu Deus do céu, Jesus amado! O que é isso, velho? Ele pulou... Não, Tito, o que levou ele? Caraca! Deu? Aí, ó... Ô, Tito! Ele pulou na guarda não, né? Peraí, pulou não, deu tiro de guarda não, né? Você levantou, levantou do chão. Levantou do chão, ó, não dá tiro de guarda não, e não é para pular em cima de ninguém, não, hein? Caraca, ó passeada! Bora, Marcão! Entra para que dá, Marcão! Está feliz, Gabriel, começa com o goideiro não, senão ele vai te tirar daí, está feliz, é tranquilo. Calou, calou, calou. Ê! E aí, Lucão, que pode sentar na triângulo de mão. Ou eu agarro a minha lá. Pode sentar aqui na triângulo de mão. É, Renato, na realidade você não pode pular para trás, você pode descer e que não é bem isso. Bora, Gabriel, bate para tirar ele de cima, Gabriel. Bate para tirar ele de cima agora. Vamos, vamos. Vamos. Isso, então, sempre acompanhe com o joelho entrando. E você, Gabriel, chegou na lateral, vai de quadril, tá? Boa! E aí, cuidado, cuidado. Vamos, rapaziada. Parou, parou, Gabriel, parou, parou. Enrolou, volta aqui, acerta a mão, recompõe. Oi? Ó, vocês dois que estão em pé também, tem que olhar para os meninos que estão embaixo, tá? Os meninos que estão embaixo ali, se vocês caem em cima deles, não vão ficar. Será parede, rapaziada? E aí, Gustavinho, boa noite. Estabilizou, acabou, estabilizou, estabiliza, isso. Olha, Gabriel, é bater e entrar no joelho, legal. Não tem outra recomendação, não. Se você puxar, ele não vai deixar você puxar ali, velho. Parou, parou, parou. Ah! Marcon, entrar posturado, Marcon. Reconheu o braço, cara. Se você subir, ele te esteja o braço. Marcon e Enzo já estão do lado de casa do menino, ó. Vira de costas não, Titão. Vamos, vamos. Vamos, Gabriel, vamos. Sacou, parou, tesão? Sacou, parou. Ele disse que ele foi puxar pra queda e levantou. Eu conhecia. Eu levei a sua cama na barriga. Entendeu? Tá comigo, irmão? Dá pra ir, cara? Olha. Defende aí, Titão. Defende aí. Olha a parede, rapaziada. Não tá feia na parede. Tem um coroinha aqui em dia de semana que ele é de Udota, lá de Minas. Na idade, principalmente, ele é de lá do Águia. Não, você não vai, porque você não quer primeiro. Parou aqui, parou. Solta, Titão. Solta. Não, pode continuar aqui. Só vai passar o... Aí, Titão. Pode segurar aqui, ó. Toma. E calma, Yebe. Nós estamos acertando a porra aqui, bicho. Calma aí, irmão. Vai, Titão. Segura aqui. Não esconde a cabeça, não, senão vai sair a cabeça de novo. Vambora. Sai daí. Vambora. Agenda o direito, Gabriel. O pé. Agenda o seu corpo direito. Olha o pinhão do olho na sua cara também. Não. Passou, Titão. Passou aí já, Gabriel. Tem que recompor. Recompõe, moleque. Bate e entra o joelho, Gabriel. Não entrega, Titão. Não entrega aí, não. Você vai ter que virar, virar e imediatamente perder, devolver essa perna para o lugar. Segura. Boa, deu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.